Ah, 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 aí Esse é o DJ, esse é o DJ TudoA061 Do DF Pro Mundo, pô, 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 porra Vamo lá Curtindo dia após dia, de dia ela curte de noite me dar Do que adianta você bancar ela, pra no fim da noite ela querer me dar Os p*** pra pagar, bebida então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, filho, pra você vou levar Do DF pro mundo, p*** Curtindo dia após dia, de dia ela curte de noite me dar Do que adianta você bancar ela, pra no fim da noite ela querer me dar Os p*** pra pagar, bebida então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, filho, pra você vou levar Um p*** pra pagar, bebida então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, filho, pra você vou levar Um p*** pra pagar, bebida então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, filho, pra você vou levar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, filho, pra você vou levar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, filho, pra você vou levar Transcrição e Legendas Pedro Negri